olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje vou fazer um ponto fantasia ele apenas três carreiras ok então ele é múltiplo de cinco mais um então primeiramente eu fazer aqui cinco mais cinco mais cinco e lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então para começar vou fazer uma correntinha um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas popular aqui um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto baixo então agora é só repetir um dois três quatro cinco correntinhas popular aqui um dois três quatro aqui na quinta correntinha um ponto baixo ok então aqui a segunda carreira uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto dois três quatro pontos altos tá então aqui ó no ponto baixo um ponto baixo um dois três quatro correntinhas aqui no mesmo lugar já estou repetindo tá um dois três e quatro aqui no ponto baixo um ponto baixo um dois três quatro correntinha e aqui eu faço novamente no mesmo lugar mais quatro pontos altos dois três e quatro aqui no ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui no mesmo lugar mais quatro pontos altos dois três três e quatro e aqui para terminar no ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo ok então agora vou fazer a terceira carreira uma duas três correntinhas vou virar aqui no ponto alto do leque um ponto alto aqui no seguinte ponto alto aqui no seguinte ponto alto aqui no seguinte ponto alto e aqui no seguinte ponto alto e aqui no seguinte ponto alto tá então aqui eu fiz um ponto alto para cada ponto alto do leque tá duas correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo então aqui novamente um ponto alto para cada ponto baixo então agora é só repetir vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto alto do leque tá aqui dois três e aqui no seguinte quatro duas correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo então aqui novamente um ponto alto para cada ponto aí eu faço duas correntinhas e um ponto baixo no espaço tá e assim que eu vou seguir fazendo essa carreira ok ok então aqui para terminar é a mesma coisa tá eu continuo fazendo duas correntinhas e aqui eu pulo um aqui na segunda correntinha um ponto baixo ok então agora é só voltar à primeira carreira uma correntinha uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo um ponto baixo 12345 aqui no ponto baixo um ponto baixo 12345 aqui ó no último ponto tá um ponto baixo ok é só seguir fazendo essa carreira e as demais olha só esse ponto ele é bem bonitinho né bem fechado ok então se você gostou deixa mais rainha e até a próxima obrigada beijos tchau